Música Fala pessoal, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera vocês viram a viagem nossa? vocês viram quem está passando para ir buscar essa plantadeira? pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero esclarecer duas coisas a primeira coisa é o seguinte, não, nesse vídeo vocês não vão ver a plantadeira eu já vou falar já, agora, porque tem muita gente que vai falar para mim depois no final do vídeo nos comentários, e aí João, você não mostrou a plantadeira, não pessoal tem um trâmite, tá? por isso eu vou falar agora a segunda coisa, qual que é a segunda coisa? beleza, eu consegui comprar a plantadeira graças ao pessoal do Zadão que me indicou vocês acompanharam tudo que a gente fez aí junto então, como eu teria que vir para o sul para vir pegar essa plantadeira nós viemos de avião até Santa Catarina mais precisamente aqui, Balneário Camboriú é onde é a sede do Zadão para eu ir junto com eles fazer o embarque da plantadeira lá em Lagoa Vermelha no sul vocês estão me entendendo? então eu vim para cá primeiro para conhecer eles para quem me segue no Instagram ficou sabendo o que rolou já rolou agora, né? mas ficou sabendo o que rolou um sorteio que eles fizeram eles sortearam quatro bonés uma camiseta um sino de leilão dois ingressos para o Parque Beto Carreiro dois ingressos para o Parque Unipraias aqui em Santa Catarina então a gente fez um mega sorteio por isso que se você não me segue no Instagram me segue no Instagram para você não perder essas novidades, beleza? aqui no YouTube eu não consigo sortear nada, pessoal porque o YouTube não tem jeito de eu sortear não tem jeito de eu sortear por comentário não funciona tem que ser no Instagram então me segue lá está aparecendo aqui, ó não perca tempo já corre e me segue lá beleza? então pessoal eu vou gravar toda essa saga até a gente buscar a plantadeira porque eu quero trazer tudo o que eu estou passando para vocês vocês fazem parte do canal e o canal é a minha vida eu trago para vocês aqui uma parte boa da minha vida e essa parte de comprar a plantadeira de poder trazer isso aqui para vocês é uma conquista nossa porque isso há dois anos atrás eu nem me imaginava plantando grãos lógico que sonho a gente sempre tem mas eu plantava cana eu tinha o canal aqui os vídeos que eu fazia não tinha tanta periodicidade igual tem hoje tá? hoje muitas das coisas que eu faço na minha propriedade muitas das coisas que eu faço aqui no meu dia a dia é para o canal e é para vocês então eu acho nada mais justo compartilhar isso com vocês tá? porque é uma conquista nossa não é uma conquista do João é uma conquista do canal entendeu? então a plantadeira vai ser sim para eu plantar grãos lá na minha propriedade mas principalmente a plantadeira está aqui no canal para eu poder trazer vídeo para vocês e poder compartilhar essa felicidade com vocês tá? então eu falo que daqui hoje em diante a plantadeira não é minha a plantadeira é do canal tá? então eu quero gravar tudo cada momento que eu passar aqui porque graça a vocês graça ao canal graça a nossa persistência aí a gente está começando a colher alguns frutos e a plantadeira é um dos primeiros aí se Deus quiser a gente vai plantar a gente vai colher e vamos trazer tudo aí para vocês tá? então fiquem comigo acompanhem essa série de vídeos que vai hoje é o primeiro vídeo daí assim por diante vai entrar vai entrar o segundo vídeo o segundo vídeo provavelmente vai ser a gente indo para o sul porque a gente vai ter uma viagem aí de mais ou menos 5, 6 horas para chegar à Lagoa Vermelha fazer o carregamento e voltar então vai ser bem corrido e eu não quero perder nada eu quero trazer tudo para vocês amanhã a gente vai participar da live do Usadão então vocês vão ver alguma coisa aqui no vídeo toda quinta-feira o Usadão faz a live deles com o leilão de máquinas que foi a mesma live que eu arrematei a plantadeira então eu vou participar também para poder fazer o sorteio desse kit que eu falei para vocês que a gente está sorteando a gente já sorteou na verdade lá no Instagram e é isso aí pessoal quero que vocês fazem parte desse momento para mim está sendo uma novidade fazia mais de 3 anos que eu não vi o mar vocês viram aí a gente vendo o mar para quem acompanhou semana passada os vídeos da semana passada nenhum dia ficou sem vídeo aqui no canal eu adiantei conteúdo para vocês a gente está cheio de serviço na verdade essa viagem não era nem para estar acontecendo vamos dizer assim porque eu estou cheio de coisa fazendo sítio terra para preparar só já está batendo na porta para plantio só que a gente tem que buscar a plantadeira então vamos aproveitar esse tempo que estamos tirando para poder vir buscar a plantadeira aproveitar um pouco da nossa viagem conhecer o pessoal dos Adão e ir com eles até lá porque eles vão dar essa moral para nós de levarmos nós lá na plantadeira a gente fazer o carregamento gravar o vídeo dela para vocês bonitinho então vai ser uma série com 4 vídeos esse é o primeiro daí amanhã vai vir o segundo o terceiro e o quarto e vocês logo nessa semana aqui ó nessa semana vocês vão saber qual plantadeira que eu comprei tem que fazer um suspense tem que fazer uma surpresa porque não é todo dia que a gente compra a primeira plantadeira da vida e vou parar de falar senão vou chorar de novo vocês vão falar que eu sou muito chorão pessoal deixa o like no vídeo comenta o que vocês estão achando da saga se inscreve no canal verifica o sininho beleza e é isso aí como estamos postando vídeo todos os dias vamos gravar o que tudo a gente está fazendo porque senão que jeito a gente vai postar vídeo para vocês então já vai apoiando aí deixando aqui o like e vocês vão ver o que está por vir tem muita coisa boa eu estou correndo atrás de mais coisa para a gente poder plantar cara se prepare se prepare vou dar uma geral no quarto nosso aqui que o pessoal do usadão reservou para nós nossa cara um baita de um quarto nunca fiquei num quarto assim de hotel desse porte ó tem até banheiro aqui show de bola agradecer o usadão pelo carinho pelo carinho estamos tendo uma viagem que quando a gente casou a gente não teve essa viagem nós não fizemos boa de mel nada não tivemos agora vamos aproveitar a gente vai aproveitar dois dias aqui pelo menos para dar uma descansada dar uma relaxada na cabeça que rapaziada do céu faz tempo que eu não faço isso mas como vocês perceberam no canal não faltou nenhum dia vídeo porque eu dei aquela adiantada para poder deixar conteúdo para vocês e também a gente poder tirar aqueles dias de descanso sem prejudicar o conteúdo do canal é isso aí então apoia nós aí e ainda essa semana a gente vai ver a plantadeira fique ligado carinha olha a vista que nós estamos tendo aqui fazia tempo que eu não vi uma praia e sabe quem me trouxe aqui? o Andrew e aí pessoal tudo bem? boa tarde tudo certo? não sei se vocês vão lembrar dele mas quem assistiu o vídeo da gente arrematando a plantadeira foi o Andrew que foi lá dar o discurso bateu o sino lá porque foi ele que me ajudou a localizar a plantadeira foi ele que mandou eu dei trabalho né mas é normal né João quando a gente vai comprar algum bem a gente precisa ter certeza que a gente vai comprar ainda mais um investimento alto o primeiro da sua vida principalmente que é uma plantadeira então tem que ser um tiro certo tem que ser assertivo no equipamento certo não é uma incomodação é algo bom para ambas as partes tanto para mim e a nossa empresa principalmente para o nosso cliente exatamente e galera vocês vão acostumando com ele porque é com ele que nós vamos descer para o sul né que cidade que está para a plantadeira sábado nós estaremos descendo para o Rio Grande do Sul na cidade de Tapejara Tapejara junto com a concessionária Rota Agrícola vai dar mais ou menos quantos km daqui? daqui até lá mais ou menos 480 km 480 km isso para ir e mais 480 km para voltar então a gente vai dar uma uma sofridinha na estrada aí mas é para um bem maior com certeza vamos chegar lá vamos colocar a plantadeira em cima do caminhão para depois seguir viagem para São Paulo hoje já foi ajeitado como vai ser feito o carregamento da plantadeira no sábado já lá na cidade com a concessionária já está tudo ajeitado conforme o caminhão já está ajeitado então sábado vai ser uma grande festa para a gente estar buscando a plantadeira e depois a galera vai acompanhar e ver qual que é a plantadeira que veio arrematar na hora que eu chegar lá a gente vai fazer um vídeo completo dela com certeza com certeza eu estava falando no Instagram que fazia 3 anos que eu não via praia nunca imaginei na minha cabeça que esse ano ia estar em Balneário Camboriú e principalmente comprar uma plantadeira de uma empresa que fica em Balneário Camboriú olha que loucura comprar uma plantadeira eu nunca pensei que esse ano ia comprar uma plantadeira isso era fora da cogitação nunca pensei que ia vir para Balneário Camboriú e nunca pensei que daqui eu ia lá para o sul buscar a plantadeira tudo começou a gente vendo plantadeira em São Paulo depois tinha comentado com plantadeira no Paraná mas ainda acabamos pegando a plantadeira no final do Brasil no Grande Sul que é no Rio Grande do Sul e eu fui também ver outras plantadeiras que você acompanhou também lá no canal que teve outros plantadeiros então galera fiquem ligados aí para nós vai ser vai passar um dia para vocês vai ser apenas um corte amanhã eu vou dar um pulo lá no escritório do Zadão conhecer todo o pessoal vou apresentar para vocês o pessoal lá a gente vai participar da live se você ver a festa que o pessoal faz lá é só risada exatamente lá é só alegria sino e muita gente satisfeita com os equipamentos que compram é isso aí então até daqui a pouco e olha lá falei para vocês que quer ser um corte para nós passou algumas horas já passou algumas horas mas já estamos aqui novamente estamos na frente da sede do Zadão o Andrew nos trouxe aqui beleza e agora a gente vai conhecer foi aqui que você vendeu a plantadeira foi aqui dentro desse escritório onde a gente faz todos os nossos negócios inclusive fizemos o nosso negócio da plantadeira onde tivemos bastante emoções vocês lá em São Paulo nós aqui no nosso escritório todo mundo feliz comemorando essa nova conquista de vocês e também nossa da nossa empresa vamos lá conhecer o pessoal será que tem mais informação da nossa plantadeira dentro? com toda certeza a Milena tem várias informações porque ela tem diretamente a Milena é doidinha que está lá na live ela é a nossa gerente comercial então ela vai ter várias informações para passar tanto de sábado quando a gente estará lá indo buscar a plantadeira quanto diretamente com o concessionário que ela conversa lá do Rio Grande do Sul olha o povo trabalhando e essa eu não acredito que eles chegaram bom João e aí para quem não acompanha essa doidinha aqui essa doidinha Milena para quem já viu as lives do Zadão está ligado na maluca já vou chegar botando pressão já aqui botando pressão vai João como está a nossa plantadeira? João do céu olha eu estou ansiosa também você sabe que eu estou tão ansiosa que eu vou para lá junto com você para nós receber ela você está sabendo disso? não estou sabendo disso não mas então é isso que é uma incógnita o concessionário o povo lá da rota certo falou que nossa está boa demais não sei o que mas você sabe que é assim né concessionário para vender é uma beleza então é melhor nós ir para ver não fala assim que você me preocupa mulher pelo amor de Deus eu confio neles o boi só engorda com o olho do dono é isso aí então nós vamos lá ver se essa plantadeira que ela vai plantar mesmo o teu soja do jeito que você está esperando é sábado suspenso mas está tudo certinho né tudo certinho ouvi falar que até perfume passaram na bicha mas a questão de logística essas coisas estão tudo certinho tudo certo o pessoal da transportadora que vai fazer o teu transporte que é um parceirão nosso também lá da Tor Sol já está com o caminhão acho que já está lá certo tá já está prontinho nota fiscal pronta deixa deixa não fala muita coisa deixa deixa surpresa para o próximo vídeo tá é isso aí galera é o seguinte essa aqui é a sede dos Adão aqui João tudo aconteceu foi aqui que aconteceu tudo que nós vivemos foi aqui tudo João desde o primeiro dia que eu vi você procurando a plantadeira e eu falei meu Deus falei para o povo do marketing vocês tem que procurar porque eu quero ajudá-los quando a gente viu João já estava comprando e dando lanço nos Adão aí o que aconteceu depois na hora que eu fiz aquele vídeo lá então fica acabado de ver meu Deus aí eu falei não ele tem que vir para cá conhecer a gente porque é emoção demais né João a gente acaba participando da vida das pessoas e graças a pessoas como você que fazem essa questão de filmar de mostrar a tua rotina a gente descobre quão importante é o papel da gente aqui participando da venda quando um cliente arremata e compra porque na grande maioria das vezes não importa se é a primeira se é a décima mas tudo que a gente adquire com o suor da gente tem um puta valor então assim eu estou muito feliz de você ver aqui é nosso escritório então tudo acontece aqui tem um monte de pedaço de escritório na live a gente mostra um pouco porque a gente gosta de fazer a live daqui de dentro que é para poder mostrar porque o povo pensa de vez em quando ah esses trem de leilão é um monte de picareta falando da cadeia mas que dia que a gente acorda 8 horas da manhã 7 horas da manhã 6 horas da manhã para dar nó no povo não né então aqui não aqui a gente mostra os consultores que estão atendendo então por exemplo aqui embaixo povo que atende os clientes do leilão eu vou pedir para o povo dar um oi aqui dá um oi para o canal do João esse povo aqui é todo mundo que trabalha na venda o Rubens que é o nosso leiloeiro tá então o Rubens sempre está no escritório por quê? porque ele que cuida de todo o negócio de todo o leilão para ser bacana correto, legal tem que ter um leiloeiro oficial registro na junta comercial isso é fundamental povo não se aventure em nome de Jesus então Rubens está sempre aqui cuidando de como é que estão seguindo os negócios de como é que o povo está os funcionários estão entregando os bens né Rubens super importante tudo bem? então o que a Milena acabou de falar sobre o leiloeiro oficial é muito importante porque leiloeiros oficiais eles são fiscalizados pelas juntas comerciais de cada estado que o leiloeiro atua então anualmente o leiloeiro ele precisa apresentar certidões negativas de todas as esferas então precisa ser uma pessoa íntegra por isso que é importante que um leilão para ser legal ele precisa ter um leiloeiro oficial que dê essa lisura para todo o processo e os Adão Máquinas eu sou responsável sou leiloeiro oficial aqui do estado de Santa Catarina e dou segurança toda para os nossos clientes então é bom sempre onde tem leilão o leiloeiro precisa aparecer e dar as caras aí é isso Rubens então o João está seguro tudo o que ele está falando aqui é tudo para saber se ele está seguro ele veio aqui só para isso eu não vou falar para você não vou falar para você olha com a minha plantadeira olha com o meu dinheiro não fala olha com o meu suor hein Rubens olha com o meu suor eu tenho certeza que você fez um bom negócio aí é mesmo que coisa boa obrigado pela confiança que nós não vendemos equipamentos nós vendemos confiança e isso é muito importante principalmente nos dias atuais show show beleza olha João vamos lá vamos lá vamos fazer o que esse pedaço do nosso escritório aqui fica uma parte do que a gente chama de departamento operacional que é o povo que fala com o concessionário hoje são mais de 150 concessionários isso traduzido em número de lojas são quase 800 lojas no Brasil inteiro e aí tudo passa por elas as negociações do povo que dá a lança lá no leilão passa por elas aqui pra elas brigarem tirarem a informação tá quero saber se minha plantadeira vem com a botinha eu dei trabalho pra elas então deu foi essa nossa aqui inclusive é Taira que tirou as informações se tiver qualquer coisa nós viemos aqui catando esses cachos dela aí olha só aqui fica Luiz comandando a parte de tecnologia da empresa certo tá então porque dentro do a gente tá falando de usadão hoje até porque é o que o seu público tá mais familiarizado mas a gente tem dentro do grupo via máquinas que é a empresa dona usadão a gente tem a via consult que precifica a máquina e talvez a maioria deles não saibam um dia a gente conta sobre isso temos a via via com seguros que é uma segura de uma corretora só de máquina e equipamento agrícola e de construção e especialista em usado ou seja equipamentos que muitas vezes as pessoas não conseguem fazer seguro em outros lugares a gente por trabalhar com isso a gente tem cobertura diferente então tudo acontece aqui dentro e a tecnologia passa toda por aqui esse é o nosso departamento lá dentro a gente vê nosso big boss esse aí é o dono da boiada o dono do cheque da caneta eu sou que paga as contas Marcelo estamos recebendo o João que veio ver sabe o que? sabe que esse povo existe mesmo? esse povo que vendeu minha plantadeira não é isso João? eu vim perguntar está tudo certo? está certo? temos que ver agora como está lá na concessionária a gente vai ver pode deixar mas é um sucesso mas é um sucesso né Marcelo? ouvi falar que até perfume passaram mas sabe uma coisa? a gente fala que está tudo certo e é verdade e sabe você acabou de falar um negócio que é muito pertinente qual seguradora seguraria um produto que não existe ou que não esteja bom? é não existe começa por aí como é que uma seguradora ela vai segurar você vende uma máquina usada por foto e a seguradora fala não pode lá eu seguro pra você que ela está boa nós temos isso então Miller eu acho que o Miller tem uma surpresa que surpresa eu acho que o Miller tem uma surpresa o João ele vai botar aqui um embaçado não mostra como que é mas conte conte Miller conte 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 o que havia vem vem ele é grande ele é grande mas vai caber não vai caber não vai caber não vai põe assim ae 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 vai então pensando no que a ComboSeguros poderia dar de presente nós estamos assegurando a plantadeira durante um ano contra roubo, incêndio, colisão qualquer tipo de tombamento e o transporte então a máquina sai da própria concessionária já assegurada no transporte chega em casa em segurança e ali já fica ainda assegurada durante um ano João, então ganhou ganhou tá aqui a pólice ficou certinha ae João você sempre tá doido, né eu vou falar pra João deixa eu te falar um negócio nós entregá-la na hora da entrega imagina que você veio, né que chique, João que legal, né é muito legal porque o João ele tá ganhando a pólice de seguro mas é uma coisa que o produtor ele tem que ter muito em mente isso quando a gente compra uma caminhonete, compra um carro qual é a primeira coisa que a gente faz? é o seguro e aí eu fico pensando quando um produtor ele compra uma máquina que é para o sustento dele que é para dar a segurança financeira da família, que é para a rentabilidade dele ele não faz o seguro quase 60% do que nós vendemos não faz o seguro poucos fazem o seguro da máquina daquilo que vai dar o sustento mas a caminhonete dele tem certeza que está segurada é uma questão de mudança de pensamento o carro é importante mas é mais importante sem sombra de dúvida garantir o alimento em casa e a máquina vai fazer isso e a pólice ela vem justamente para dar esse suporte porque a gente gasta o dinheiro seguro para não ter que usar mas sempre, volte mesmo precisa você não sabe quando você vai encontrar um toco ele está sempre lá esperando então vale a pena pensar sempre quando comprar um equipamento independente seja por aqui ou qualquer outro lugar faz o seguro e fique dormindo tranquilo com isso verdade ah, que legal gostou? eu fiquei até sem palavras você está doido? pessoal, estou aqui com a minha pólice fiquei meio sem graça obrigado não, que nada está certo mais do que justo merecido obrigado mesmo galera, vocês viram cara, eu fiquei sem graça agora que bom né, João pelo menos assim está seguro com sua máquina assegurada e agora é só o então amanhã vai para lá? vamos João e vai ser uma emoção espero o pessoal está esperando a gente lá estou bem ansioso eu também eu também então pessoal é o seguinte eu vou encerrar esse vídeo por aqui vocês viram toda a nossa trajetória eu comecei lá de São Paulo a gravar depois eu conversei com o Andrew mostrei um pouquinho da cidade do pessoal o pessoal não está acostumado a ver esse tipo de vídeo aqui no canal mas pessoal isso aqui é um evento nosso um evento a primeira compra da plantadeira eu não poderia editar a gente tem que registrar a cada momento verdade e ainda que é uma conquista tua que você quer muito compartilhar com seus seguidores porque vem através dele é aqui o que eu falei para você essa plantadeira pessoal esse sonho realizado é graças ao canal graças a vocês graças aos vídeos se não fosse os vídeos se não fosse esse sonho que vocês despertarem em mim nós não estaríamos aqui hoje o que a gente está vivendo hoje é consequência de tudo que a gente passou que massa João eu convoco aí os seguidores fanáticos do Joel eu tomei de soltar para avisar que nós vamos ter que pegar João um desses vídeos e bater João um milhão de visualizações tá porque assim ó é emoção demais pelo amor de Deus pela emoção a gente deveria ter um milhão de visualizações você tá João olha que eu não trabalho com vídeo eu estou aqui só na papagaiagem é difícil não mas olha aqui ó deixa o like escreve comenta manda para a família para os miglos então é isso aí pessoal ó eu vou ensinar a gente por aqui tá não ficar muito longo extenso amanhã a gente vai partir para o Rio Grande do Sul então vai ter vídeo a gente partindo do Rio Grande do Sul depois vai ter apresentação da plantadeira vai ter carregamento ter a descarga aí lá no sítio você vai ver o rosto dessa mulher por muitos vídeos aqui no canal né eu tô ansiosa eu e você vamos vamos deixa o likezão verifica se tá inscrito verifica o sininho é o Zé Paz segue a gente aí nas redes sociais vamos embora porque eu tô ansioso vamos e dele tomar mate no Rio Grande aí sim valeu falou tchau fui e João vai ter muita emoção porque eu acho que sábado quando a gente chegar para pegar a plantadeira vai ser muito emocionante eu tô torcendo tá porque já imaginou chegar lá não é bom? eu tô na cara do concessionário inclusive ele tá aqui ele tá me ouvindo Luciano lá da rota funcionário está no parceiro nosso que vendeu a plantadeira do João não sabemos qual temos aqui o pessoal lá da Tóra Sol Transportes que vai ser nosso parceiro no transporte e sábado é de missão um dois três e sepador soprató cinco e é e and e e e Uh Yeah Uh